Eu fui preso sem saber porquê, na verdade eu também nem sei porquê eu estou aqui, porque eu sou inocente, não sabia de nada e não tenho envolvimento nenhum com o ocorrido. Porém fui convocado e estou aqui, com o coração aberto aqui, em paz, das coisas que eu sempre fiz, da minha índole e do meu caráter. Eu falo isso porque desde o início da investigação, na audiência de custódia, advogado, no inquérito já falava que não tem ligação nenhuma do meu nome com os demais envolvidos. Inclusive tem um parágrafo inteiro que fala, falando que não tem comprovações da minha participação com os demais. Eu sou inocente, como eu já falei, eu não sabia de nada e não tenho envolvimento nenhum com o ocorrido, como eu nunca tive envolvimento nenhum com nada ilícito e incorreto na minha vida. Eu sou arquiteto, eu sou casado, tenho a minha esposa e o meu filho, a minha esposa está ali, eu tenho uma família, eu sou cristão, membro de NA, vocês viram agora, antes aí a gente fez uma oração, praticante do programa dos Doze Passos, tenho no meu coração um mandamento que para mim rege a vida, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo e sempre prezei pela índole, pelo caráter e pela honestidade. É por isso que eu estou aqui.